Tá sacaneando já, eu sei que você sempre... Não, sério, não tá, peraí. Você sempre faz as cagadas e ferra com a gente, depois eu já aguardo. Tinha uma calça de ticinho, né? Hum, hum. É calcinho, né? Mas vamos lá, vamos lá. Eu tô me enganando pra fazer uma... uma calcinha de vida. Aí, opa. Foi a doutor dele. Tô é doido. A hora que ficou lá, não dá. Eu já tô doido, ó, cara. Começando o vídeo aqui, galera. Mais um vídeoão pra vocês. Vamos mostrar hoje pra vocês duas peças, duas obras de arte, na verdade. Que o Rubinho veio aqui no clube. E também teve o prazer do criador da marca vir aqui fazer uma visita. Infelizmente, a gente não tava aqui no dia, senão eu filmava pra vocês. É isso aí, o senhor Giorgio Guirini. Aproveitar e mandar um abraço pra ele, né? Ele veio nos prestigiar aqui. A gente nunca imaginou que ia receber o proprietário de uma fábrica de armas, né? A fábrica da... A Chesar Guirini é uma fábrica italiana de espingardas. E eles têm também rifles de luxo, rifles de caça, né? Só que os rifles não vêm pro Brasil. Vêm só as espingardas. Por qual motivo que não vem o rifle? Eu acho que é um material muito caro, né? Pô, pra não ter uso aqui, né? A grande ideia é se o material é muito caro e não vai ter uso aqui. Pra sacar de avalia. Mas também vem uma política que só vem da Europa armas de esporte. Não vem mais armas de caça e armas de defesa da Europa pra cá. Então, você não vai mais conseguir trazer uma pistola Walter de lá pra cá. Então, algumas fábricas têm fábrica, por exemplo, tem sede nos Estados Unidos. Daí, de lá consegue vir. Tá, mas peraí, é isso aqui que você tá falando, Luís. Deixar bem explicado pro pessoal aí. É uma política europeia que eles não mandam pra nós. Exatamente. Não, não é uma política do Brasil que não quer comprar. Exatamente. Porque às vezes podem pensar, pô, o Brasil é fichado, né? O Brasil não quer deixar vir arma da Europa, não quer deixar vir arma da Alemanha, de defesa e caça. É uma política europeia que não manda as armas pra nós. Exatamente. A União Europeia, ela tem uma política lá que eles querem uma garantia de que qualquer arma que venha de lá pra cá, arma de caça ou arma de defesa, ela nunca vai cair na mão de... Do crime organizado. Do crime organizado, aquela coisa, né? Que seja usado contra as pessoas. Isso não tem como garantir. Mas, então, provavelmente é por esse motivo que a Cheser Guirini não traz os rifles deles. Mas a gente tem a felicidade de ter deles aqui as espingardas. São espingardas, eles têm a linha pra caça e pra caça, que eu digo, a modalidade de esporte, né? Que é uma arma mais desenvolvida pra tiro em movimento, ou tiro de zimpulei que falam, né? Quando você está com a arma empunhada embaixo do braço e no momento do disparo, você levanta. Tem aquelas modalidades de percurso de caça, daí utilizam essa... Percurso de caça não é caça animal, tá, pessoal? Deixar bem claro aqui. É um parado que simula o tiro de um... Simula a corrida de uma lebre ou um... Quem acompanha o nosso canal faz tempo sabe, a gente já fez uma vez, né? Já fez um percurso de caça, né? Estava junto, gente. Estava junto, acho que estava. É, lembra? Se choveu... Exatamente. Aqui nós temos dois modelos pra mostrar pra vocês. O primeiro que eu vou mostrar aqui é a Cesar Guirini Invictus. Invictus 7. Esse é o modelo mais top que vem no Brasil hoje. Ela vem com todos esses detalhes aqui na báscula em ouro. É ouro de verdade, tá, pessoal? Não é banhado a ouro, não é cor de ouro. É ouro de verdade. Não passo o endereço do show plan hoje. Oi? Não passo o endereço do show plan hoje. Hoje não dá pra passar o endereço do show plan. É um capricho muito grande, tá? Uma obra de arte. Uma obra de arte, realmente. Então, essa daqui é uma espingarda de báscula inteira. A outra que a gente vai mostrar, ela é meia báscula. Então, a parte de metal não vem pra cá. Ela para aqui, ó. Tá? Então, essa é a diferença de báscula inteira ou meia báscula. E aqui está o cano dela. Cara, eu nem sei. Eu não sabia esse negócio de meia báscula, báscula inteira. Eu nunca tinha... Rubinho é cultura também, viu só? Quem diria? Você é flex, Rubinho é flex. Foda, pô. Ah, mostra o aço damasco ali. Ah, é o bloco dela aqui, ó. Do cano. Em aço damasco. É aqui que recebe toda a estrutura de impacto, toda a estrutura de fixação do cano na coronha, né? No restante da arma. Então, eles fazem... Tem todo esse capricho pra colocar um aço damasco aqui, que é um aço muito reforçado, né? E também a questão de estética, né? Fica muito bonito. E isso é uma arma que vai durar três vidas inteiras. Mais? Não acaba nunca. Essa daqui é uma arma que até na propaganda deles informa que é pra mais de um milhão de tiros, um milhão de disparos. Ela é a Invictus 7 Gold Ascent. Ascent é... Esse nome Ascent é relacionado à altura da varilha. Então, essa aqui é a varilha de 0,9 milímetros. Então, é a média. Então, tem a Trap, que é a varilha baixa. Tem a Ascent, que é a varilha média. E tem a AT, que é a sigla de American Trap. O trap americano, né? Que é a varilha alta. É uma varilha bem alta. A outra que a gente vai mostrar pra vocês é uma varilha AT. Então, é um modelo... Só que é a que ela dá uma Summit Trap. E esta aqui é uma Invictus 7 Gold. Então, ela é uma arma pra modalidade de tiro ao prato. Ou tiro à hélice. Ela tem um seletor de cano. Tá? Então, aqui você consegue seletar o cano de cima ou o cano de baixo. Qual vai disparar antes. Ela tem um extrator automático. Então, depois do disparo, os cartuchos pulam automaticamente. E... E ela tem também choques cambiáveis. Né? Ela... Aqui na ponta do cano tem a rosca interna. E ela... Ela tá sem os choques. Ela tá sem os choques aqui. Ela acompanha esse estojo. E que tem o jogo completo. A Invictus 7, ela acompanha o jogo completo. Todos os modelos de choque. Então, ela vem o choque skit. O cilíndrico. O... Improved cylinder. É... Light modify. Modify. Improved modify. Light full. E full. Tá? Aqui ele tá por ordem de abertura. É... Quanto mais fechado o choque, é maior o agrupamento de chumbo pra um alvo de uma distância mais longa. Tá? O skit, por exemplo, ele é pra pegar um prato que passa numa modalidade que se chama skit. É uma modalidade olímpica. É... O prato passa muito próximo do atirador. Então, utiliza-se esse choque aqui na ponta do cano pra esse tipo de tiro. Só uma pergunta, só me oriente. É o skit, você dá um tiro só, ou pode dar os dois? Não, são dois pratos, né? São dois pratos que se cruzam. Então, você não usaria nesse skit aqui, como passa perto, o primeiro tiro você vai usar o skit e o outro o cilíndrico. É, ou você pode usar dois skit. Porque os dois passam na mesma... Não, mas nesse caso, como só tem um choque em cada modelo ali, vai ter que... Aí o atirador tem que comprar o choque avulso. O outro... Exatamente. Tem atirador que atira a hélice, por exemplo, com dois choques full. Full e full. Então, o cara compra aí um choque avulso. Eu tenho essa opção desses choques avulsos, né? O gatilho em ouro também, ele tem regulagem de profundidade, então você pode deixar o gatilho mais pra frente ou mais pra trás. Tá vendo o trilho ali, ó? E também, ó o detalhe aqui no guarda-mato, o gatilho, também com o fazãozinho lá em ouro lá. Nossa, mas é muito chique. O entalhe no ouro, daí quando bate uma luz de lado, você vê exatamente os detalhes. Exatamente. Ela é... Ah, e detalhe, é tudo feito manualmente. Não é gravação a laser, não é... Isso aqui é manual. Como que é o nome do... Não é o Urives, né? Da pessoa que faz esse aí, o entalhe que faz a gravação. Eu não sei. Vamos ver se você tem os bãos e sabe. O pingardinho desse. 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 É o entalhe aí. Eu acho que é um armeiro, né? Não, não. Calma lá, o armeiro faz a arma. E esse desenho é um artista que ele vai lá e eu já vi fazendo. Eu não sei o nome. Não sei. Eu não tô perguntando. Gostaria de saber. E eu... Tá, já sei. É um talhe armeiro. Aqui, ó. Bottega Giovanelli. É o nome do artesão que fez... Ah, tem o nome do artesão. Sim, vem escrito aqui do lado. É o artesão que fez o desenho na arma aqui, na báscula. Ah, mas é só dar um Google, então. A gente já descobre a arte. Que madeira que é essa, você sabe? Essa aqui é uma Nogueira Turca. Nogueira Turca. É, só que essa aqui já é um grau. Ela tem... É mais clara, igual aquela... Exatamente. A Chessier Guerini, ela tem vários padrões de espingarda. Ela vai começar ali na casa de 30 e poucos mil reais e vai até 200 e poucos mil reais uma arma. Aí, quanto mais elevado ao nível da arma, muda também a grade da madeira. A qualidade da madeira. É, a Invictus 7 é hoje a mais top que vem para o Brasil. Tá, eles têm a Invictus... Tem uma mais top que essa ainda lá que eles não mandam. Isso, é a Invictus 9. Não mandam porque o importador não trouxe ainda, né? Mas é uma arma que deixa a pasta de 200 mil reais. Ah, tá, tudo bem. Então eles podem mandar, eu acho que eles queriam alguma coisa. Não, não vou mandar porque tem uma proibição, sei lá. Parece que ano que vem é para vir a Invictus 9. Tá, daí vai ter uma superior a esta aqui. E quase dobra o valor também, né? Comprar, encomenda duas, Jaconassi. É. Duas? Uma para casa? Não, uma premia para o vidro. Não, é três, aí uma para o Leonardo também. Tá bom, vou encomendar, gente. Já deixei encomendar. Encostava tudo com o roteiro. Roupa aqui para trocar, para fazer um roteiro. Então, vamos desmontar ela. Tira a telha. É muito importante quando você faz a desmontagem da arma, você desarmar ela. O que é desarmar? A arma não está municiada. Mas o cão dela está armado. Então, você tem que fechar aqui. Você aperta esse botãozinho e fecha ela para que a mola não fique... Não fique, não canse a mola. Deu o primeiro disparo. Bate na soleira da espingarda e dá o segundo disparo. Por que bate na soleira da arma? Porque ela depende do primeiro disparo para ativar o segundo gatilho. Ela é uma arma bi-gatilho, mas para ativar o segundo cano, ela depende do golpe, do tiro para ativá-la. Então, você sempre guarda ela desarmada, com os gatilhos descansados. Então, essa daqui, Invictus 7. Eu acho que é outra espingarda para deixar em um outro vídeo. Deixar uma curiosa. Então, porque cada espingarda é bem diferente, mas tem um catálogo cheio de arma. É, eu sou dessa mesma opinião. Então, deixa a turma curiosa aí. Vamos atirar? Não, não quero. Não quero nem pôr a mão nesse trem. Viu? Deixa só ir. Então, só lembrando aqui, o Chopin ali atrás, eles vão fazer uma pista de tiro a hélice. Quando tiver a pista, a gente vai dar um tiro. Vai ter algumas para fazer uma degustação de chaser green. Não, em degustação, vai comer a espingarda, certo? Não. O jeito que come tijolo, mano. Tiro. É isso aí, galera. Lembrando a vocês que abriam uma marca de roupa. Na descrição tem o zap, tem site, tem tudo para quem quiser comprar para vender, ou quem quiser comprar para dar de presente ou para usar. E é isso aí. Obrigado por acompanhar. Tchau. 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 Tchau.